Após demissão de Marcelo Vilar, Paulinho Kovayashi é um novo técnico do Autos Piauí. Após pouco mais de três anos, ele está de volta ao clube da capital da manga. O próximo compromisso do Autos será na sexta-feira, às 20h de Brasília, quando recebe o Ferroviário do Ceará, no Albertão, em Teresina, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do Grupo A. Eu quero mostrar minha satisfação, minha gratidão de poder ser lembrado no Autos novamente, de poder estar voltando a vestir essa camisa, onde eu consegui dois títulos. Então, fico muito satisfeito. Espero dar sequência no trabalho, fazer com que a nossa equipe consiga fazer uma excelente Série C. Temos equipe qualificada, vamos trabalhar em cima disso. e aproveitar essa oportunidade de poder estar voltando para casa, uma equipe onde eu sempre tive um carinho enorme, sempre tive muito respaldo e respeito do presidente.